Olha, é uma técnica muito difícil isso, vem aqui, faz isso, faz isso, a técnica tá aqui ó, no dedo, tá vendo, tem gente que pega assim ó, pode pegar, mas tu tem que fazer a distância do dedo, a distância do dedo, sem a distância do dedo tu não consegue, pode pegar de qualquer maneira, mas com a distância tu consegue, sem a distância tu não consegue, quer dizer que eu botei a distância, coloquei aqui ó, eu posso ficar meia hora assim ó, na distância correta, tá, ele quer desfazer, não pode desfazer, quando desfaz tem que mudar de posição, e comer né, não vai cair. A técnica é pra comer chuchu, se inscreve, tá, no nosso canal, qualquer dia desse eu faço uma promo pra vocês virem aqui no Pacifique aqui, no Saint Julien, na França.